EA Games, challenge everything! Décimo, décima sexta parte de Need for Speed. Rapaziada, eu não cantei no início do vídeo porque... Acabou as músicas, mano. Acabou as músicas que eu não sei cantar. Tá, então não cantei, tá? Mas se vocês quiserem que eu cante alguma outra música que seja repetida que eu já cantei aqui anteriormente, pode deixar aqui nos comentários. Pode comentar bastante aí, beleza? E seguinte, rapaziada, já conto com a sua colaboração do like aí pra fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. E vamos lá, galera. Eu já coloquei aqui o kit todinho de fibra de carbono nesse corolinha, tá? E, rapaziada, sim, esse Corolla aqui tá absurdo, mano. Tá absurdo. Ele tá muito rápido, muito rápido mesmo. Acho que o carro mais roubado do jogo é ele. Eu abri aqui muitos eventos especiais, beleza? E o nosso Corolla, rapaziada, ele tá com 10 estrelas, ó. A reputação visual dele tá com 10 estrelas, beleza? Vamos fazer aqui uma corridinha de URL, tá? Porque eu não sei o que vai liberar. Eu quero liberar muito, olha isso. Eu quero muito liberar o S34, né? O Skyline. E vamos lá, bora. Você sabe o que você tem que fazer, garota. Eu não quero ver qualquer peça de aquele carro acrói da linha final. Eu não tenho que fazer nada mais do que drive. Ele é nada só um perigão de perigão. Não perigão ele. Faça o que eu quero dizer, o que eu quero dizer, para que ele se despegue. Não me deixe. Eu vou contar com você, Niki. Acho que alguém ali ficou pistola, rapaziada. Vamos lá, hein? Seguinte. Se você quer ver aí a tradução, né, rapaziada? Vê aí, ó. Volta aí um pouquinho o vídeo na parte dessa cutscenezinha. Vai nas configurações do YouTube e coloca legenda, tá? Aí depois você vai em tradução e coloca para traduzir do inglês para o português. Alguns aqui, tá? Nas outras cutscenes que teve aqui, alguns inscritos aqui comentaram que deu certo, né? Comentou que deu certo, conseguiu aí legendar e tal. Dublar, né? Dublar não, legendar em português, traduzir. Mas uns aí falou que não deu certo. Então tenta aí, se você conseguir, você comenta aqui embaixo. Beleza? Olha que carro roubado, rapaziada. Eu nem saí de Nito na largada. Esse carro aqui faz curva de um jeito que é extraordinário, mano. Ele faz muito as curvas em alta. Olha. Absurdo, velho. Ele não tem tanta velocidade final, tá, galera? Ele não tem tanta velocidade final, porém ele vira muito, mano. Muito mesmo. Bom, é uma corridinha aqui com três voltas. Provavelmente vai ser um campeonato com três, tá? Corridas. E vamos lá, bora. Beleza, rapaziada. Ó, última voltinha. Vamos já arrebentar aqui, ó, no litrão. Ó, trezentão. Trezentos e trinta por hora, rapaziada. Eita, laia. Quase que eu bato de feio, hein? Você tá louco, mano. E, galera, é o seguinte, tá? Eu postei ontem aqui pra vocês o início de gameplay de Velozes Furiosos encruzilhada, tá? Recebi o game de graça. E trouxe pra vocês lá o iniciozinho. Só trouxe os primeiros 25 minutos de gameplay. Eu não sei se eu vou fazer sério ou não. Vai depender de vocês, tá? Então, se você não viu ainda, corre aí e assiste. Assim que acabar esse vídeo aqui, você vai lá, corre e assiste. Beleza? E deixa a sua opinião lá também. Beleza, rapaziada. Vamos pra próxima corridinha. Vamos lá, galera. Vamos lá, hein? Agora eu vou sair gritado aqui, ó. Essa arrancadinha aqui é muito roubada, mano. Levantou a suspensão traseira, saiu com um pouquinho de nitro e já era, filho. Você tá na frente. Pouca ideia. Olha como é que esse carro é absurdo, mano. Que carrinho, viu, manos? Que carrinho. Roubado demais. É esse carro aqui e o Miata, tá? Esse carro aqui e o Miata são dois carros roubadíssimos. Bom, a primeira volta já foi. Easy. Certo, galerinha. Última voltinha. Vamos segura. Só pra eu voltar, hein? Última voltinha, manos. Já vou usar um pouquinho do nitro aqui, ó. Ele bate 300 rapidinho, mano. É, 300 já. Segura, segura. Ah, moleque. Primeirão. E é isso aí, galera. Vamos pra próxima corrida. Vamos lá, galera. Ih, levantei a frente. Levantei errado. Levantei errado. Levantei errado, ó. Almoçangueira. Eu queria pegar, rapaziada, um carro aí pra fazer a final do jogo. Mas alguns de vocês aí já sabem qual carro que eu quero pegar. E até mesmo comentaram aí que ele não era bom. Mas eu tô muito, assim, tipo, na dúvida de pegar ou não. E ali atrás, tá? Não foi maldade, não. O cara que queria me fechar e eu não ia frear. Ele rodou. Esses insetos aí, fica tudo na frente. Aí eu rolo aí, o pessoal fica, LG sujo. Mas não, rapaziada. Ali foi. Só defendi minha posição. Vamos pra última volta, rapaziada. Opa, segura. Vamos apertar o nitrão. Aproveitar que tem aqui ainda bastante. Aí, é trezentão. Muito rápido, mano. Creia, segura. Não tem como perder corrido com esse carro, mano. Não tem como. Easy, demais. Beleza, rapaziada. Ganhamos aí, ó. Sete contas. Eu te disse. Faça o que for. Qual parte disso não seca? Sai do meu rosto. Eu errei direto. Você melhor lembrar quem você está falando. Ou o que? Eu não preciso. Oh, realmente? O que você vai fazer sem mim? Você é nada. É só um tempo antes de eu ir ao todo o show. Talvez eu vou ter certeza que você não. Ela basicamente falou ali, não tem como, não tem como. O LG está com o carro-mito. Brisei, hein, rapaziada. Vamos lá, ó. Não apareceu mensagem que eu abri carro novo nem nada, mano. Achei estranho isso aqui, hein. Tá meio estranho. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para a loja de concessionária que tem lá embaixo, tá, ó. Que aí eu vou ver se abriu um carro novo ou não. E... Vamos lá, bora lá. Beleza, galera, ó. Já estamos chegando aqui já. E vamos ver. Vamos ver se tem carro novo. Que estranho. Não está chegando mensagem, mano? Bom, vamos lá. Vamos ver se abriu um carro novo aqui. É só abrir o WRX. Uh, moleque. Abriu Nissan Skyline, moleque. Você é doido. Qual o carro que abriu mais? Só foi esse só, né? É, só tinha esses para abrir só. Só tinha esse para abrir. Era só o Skyline e o empresa, ó. Abri o empresa e o Skyline. Maravilha, galera. Maravilha, maravilha, mano. Já vamos pegar, né? Óbvio. Vou fazer, rapaziada, toda uma customização para ele aqui rapidinho. Para a gameplay não ficar tão demorada, tá? E é nóis. Vamos lá, rapidão. É, rapaziada. Tentei montar aquele Skyline do Brian azul, tá? Mas, se vocês queiram que eu monte aquele prata, deixa aqui nos comentários que eu instalo aí o mod e coloco a plotagem dele, beleza? Vou mexer lá no motor agora, né? Porque só falta isso. Vambora. Certo, galera. Ó, equipei o carro por completo, tá? Já vou querer fazer uma corridinha aqui com ele rapidinho, só para a gente ver como é que ele tá, beleza? E vamos lá. Eu vou fazer um circuito com ele. Ele mudou o som aqui, galera. Mas eu queria que vocês me passassem uma configuração. Que eu lembro que um inscrito comentou aqui que tinha como deixar aquele motor, o som do motor dele igual ao do Brian, tá? Fazendo algumas customizações. Só que eu não lembro. Eu não lembro. Eu não achei o comentário dele. Então, comenta aqui se caso você tá assistindo. Comenta aqui embaixo, beleza? Que eu vou pegar essa configuração e vou colocar no Skyline aqui para a gente deixar o som dele perfeito. Beleza? Bora lá. Vamos lá, galera. Não coloquei neon, não coloquei som, não coloquei nada, mano. Deixei o Sky daquele jeito. Bonitão. A única coisa que não tá tão bonito assim é o som dele aqui, hein? E isso é uma coisa que não está tão boa. Opa, segura. Ó, tô acostumado com o Corollinha que vira de qualquer jeito, mano. Isso aqui já não vira tão igual o Corolla, né? Mas não é ruim também, não. Queria tanto, mano, pra abrir esse carro. Eu vou fazer ainda, tá, galera? Eu não terminei ainda de fazer os racha com os corredores de rua. Na verdade, eu nem sei se eu fiz já ou não. Porque abriu muito evento especial. E eu ainda não fui fazer esses eventos especiais. Eu vou até aproveitar e fazer aqui no vídeo de hoje. Vou terminar esse circuito aqui e vou fazer todos os eventos especiais que tem pra fazer. Porque se tiver já pra gente pegar o body kit, a gente já pega pro Sky. Ó o meninão, mano. 290 brincando. Eu nem apertei nitro, mano. São três voltinhas. Corridinha até que grandinha. A gente não fez nem a primeira volta ainda. Calma, segura. Pera lá. Oi. Quase deu ruim, rapaziada. Ai, eu vim por aqui, velho. Eu esqueci. O Corolla faz aquela curvinha ali fácil, fácil. O Sky não faz não, mano. O Corolinha, mano. Você puxa pro lado, puxa pro outro. Já é. Ele passa ali brincando. Você nem sente. Mas beleza. Vamos reclamar. Não, nós estamos de Sky. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver. 330, mano. Mano. Eu nem bati o limite dele ainda, hein. 330, velho. Quero pegar aquela configuração que o inscrito comentou aí. Eu não achei o comentário. Mas beleza, ó. Fiz a nossa primeira volta. Vamos embora. Última voltinha, rapaziada. Vamos lá, hein. Ah, o Galera tá na cola, mano. Eu ganho a distância, mas ao mesmo tempo ele me alcança. Porque acho que chega nas curvas. O meninão aqui não tá tão bom assim ainda não. Não mexi no Dino nele ainda. Eu quero deixar pra mexer depois que eu fizer a configuração. A configuração do inscrito aí. Ui. Vou pegar o nitro. O bichinho tá muito brabo, velho. Olha isso, rapaziada. Vamos lá, hein. Eu nem consegui ver a velocidade, rapaziada. Nem consegui ver. Mas acredito que passou nos 340. Acredito que passou. Olha a distância que a gente pegou do pessoal lá, ó. Caramba, mano. Bichinho brabo demais. E eu nem pedi pra vocês comentarem. Mas comenta aí se você gostou do meu Sky. Foi simples, né, mano. Rodinha BBS. Ele na cor padrão, azul. Ai, eu de novo vim por aqui. Rodinha padrão, né, BBS. Corzinha azul, de boa. E só, mano. Não fiz muita firula nele aqui, não. Deixei ele mais originalzinho possível. Gosto muito dele, assim. Acelerar, rapaziada. Aproveitar que tem nitro. Vamos acelerar. Opa. Quem me acompanha aí nas minhas redes sociais? Viu lá que eu postei um follow guys, mano? Que joguinho insano, hein, mano? Aquele joguinho é brabo. E muito. Beleza, galera. Ó, dois mil pra conta. Ó, apareceu uma estrela aqui, ó. Maravilha. Tem muito evento especial, rapaziada. Ó, tem muito, 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 muito mesmo. A maioria tá tudo aqui embaixo. Então, já vou aproveitar e ir todos eles que estão aqui embaixo. Vou em todos. Vamos lá. Ó, vamos lá, rapaziada. Aqui é um evento, ó. Na verdade, não é nem o que tá aqui. É outro? Pera aí. Deixa eu ver se tem outro aqui. É, ó. Tem dois. Tem dois. É um do lado do outro. Eu falei pra vocês que tava cheio. Vamos lá. Vamos nesse aqui, ó. Deixa eu ver onde aqui tá. Tá lá no aeroporto. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Simbora, Sky. Eita, Laiá. Chamei de lado daquele jeito, hein. Deixa eu pedir pra me virar ali. Eu não vou virar aqui, não. Vou por aqui, vou por aqui. Pera aí, pera aí, GPS. Você é meio maluco. Você é meio maluco das ideias. Esse GPS pede pra mim ir por dentro. Tipo, dá mal volta e vira aqui. Vai pra lá e sobe, mano. Não curto muito, não. Gosto de fazer um negócio mais rápido. Não, se eu tivesse seguido ele, eu tava lá atrás ainda. 40 e 38 segundos, rapaziada. Vamos acelerar aqui, hein. Aqui provavelmente vai ser só uma revistinha. Uma fotinha. Eita, 20 segundos. Errou. Ih, o clodo errado. Ih, vim pro lado errado, rapaziada. Hum, vai, acelera, acelera. Erro feio, erro feio, erro rude. Ué, era lá do certo, mano. Era lá em cima. Mano, não, não, não. Eu tava lá do certo, velho. Não vai dar, não. 5. Uh, deu. Meu Deus, velho. Quase que não vai, hein. Trazerona brava. Beleza, galera. Já tô aqui já na outra tal. Já pulei essa parte pra ser mais rápido. E vamos lá. Essa aqui tem que chegar em 2 minutos e 50. Mano, vamos lá, bora. Deixa eu marcar aqui no mapa. Essa aqui tá longe, hein, mano. Essa daqui tá longe. Vamos acelerar. Como é que esse GPS aqui não me trole, rapaziada? Eu vou ter que pegar a principal? Deixa eu ver. Vou. Eu vou ter que pegar a principal. Então eu não vou pegar por dentro, porque ele pede direto. Ele é meio maluco. Vai mandar eu virar ali, ó. Quer ver? Meio doido das ideias lá, ó. Falei? Eu não vou virar aí não, meu queridão. Vou virar aqui, ó. Isso é meio doido das ideias. Mas agora sim eu subo aqui, ó. Bora. E agora aqui eu vou virar a esquerdinha. Ele ia mandar eu ir reto, ó. É muito doido esses GPS. Não vou voltar, não. Não vou voltar, não. Acho que era pra me descer ali? Acho que era pra me descer ali, hein, rapaziada. Eu vacilei, hein. Não, não. Dá pra ir. Dá pra ir. Desço na próxima. Na próxima aqui eu desço. Vai da frente, inseto. Ué, agora não entendi nada. Era pra me descer descido ali ou não era? Mano, esse GPS é muito doido, velho. Muito doido. Mano, não era não, rapaziada. Era pra mim continuar lá. O bom que agora eu puxo pra cá, ó. Sai, inseto. Poxa, esse cara quer me entrar parado de qualquer jeito, velho. Bom que eu tenho tempo ainda. Chegamos, rapaziada. Ah, vai ser assim mesmo. Ó, que belezura, mano. Maravilha, rapaziada. Vamos lá pra próxima, tá? Certo, galera. Ó, cheguei aqui já na próxima. Aproveitei que eu tava aqui em cima e já vim nessa aqui. Tava mais perto, né? E vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... Ih, agora mais pra cima ainda. Só vamos, bora. O ruim é que esses aqui são tudo foto, né? Esses aqui são tudo foto. Por isso que é o ruim. Eu quero pegar logo o que tem o body kit e uma peça exclusiva. Que eu acho que ainda tem, né? Uma peça de motora exclusiva. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Bora lá. Eita, bichinho tá voando. O bom que tá pertinho também, hein? Não tá tão longe, não. O que mata é mesmo essas curvas aqui. Tá chegando, tá chegando, rapaziada. Tá bem ali, tá bem ali. Chegamos. Aê, boa, moleque. Certo, rapaziada. Cheguei aqui na próxima, tá? Vamos ver aqui agora o que que é isso aqui, ó. Peça única. Boa. Agora eu não sei se é peça do motor ou peça do, né? O body kit. Vamos aceitar. Maravilha. Body kit, rapaziada. Ah, moleque. Tenho certeza que é body kit. Se não for... Aí não é, né? Vamos lá, vamos lá. Segura, doido. Eita, bagaceira. O bichinho tá voando, rapaziada. Bora, acelera, acelera. Eita, nós estamos batendo muito, hein? Poxa, o GPS é meio maluco, rapaziada. Olha lá, ó. Ele mandou eu vir por dentro e eu vim. Ô, vacilei. GPS é meio doido, velho. Deixa eu ver aqui que ele é meio maluco. É, eu posso ir por aqui mesmo. Vira a esquerdinha aqui, pá. Deixa eu ver a direitinha. Dá pra me virar a esquerdinha aqui também. E aí depois eu posso virar a direita. Show. 40 segundos. Mais rápido eu vim por aqui, ó. Segura, segura. Aí. Boa. Oi. Volta, volta. Chegamos. É, moleque. Sabia. Eu sabia que ia ser os body kits, mano. Sabia. E é óbvio, viu, né, rapaziada. Vamos pegar o kit mentes. É o melhor, mano. É o melhor. Rapaziada, olha que skyline lindo, mano. Você tá louco, velho. Muito bonito. Deixa eu ver se tem mais algum evento especial. Tem mais um evento especial e provavelmente esse aqui é de peça, né, do motor. Eu acho. Eu acho que é de peça. E rapaziada, então é isso, tá? Comenta aqui embaixo se você gostou do meu sky. Se você quer o skyline do Brian, comenta aqui embaixo também, que aí eu trago no próximo vídeo. Beleza? E não esquece de deixar pra mim aqui o seu like. Se inscrever no canal se não for inscrito e ativar aí o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos. Me siga nas minhas redes sociais que é arroba lggames. E eu, Bruno, é só um grande abraço. Valeu e fui!